Eu vou com a meia do choquinho lá mesmo. A gente tá defendendo, né? Defender. Onde que? Vota? E aí, vamos lá na garagem? Lá embaixo? Bora, bora. Training room, né? Acho melhor aqui. Aí a gente protege as paredes de trás e campera, né? É, é isso aí. É, eu peguei o médico. Pela primeira vez, camperar é uma coisa boa num jogo de... É, é completamente aceitável. É, é aceitável. Ninguém pode reclamar, né, cara? Eu nunca fiz isso no Counter Strike, eu prometo. Não, se essa é a regra, é campera, mata dois, e aí você vai pra cima. É, é verdade. Não, de AWP não, de AWP é campera. É, campera, 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 e mata todo mundo, todo mundo fica xingando o teu inferno. Mas é legal. Ó, o cara ali tá com o Hulk, vamos ver se ele vai jogar colete pro pessoal. Ah, pra ajudar a gente, né? Ah, deixa eu jogar já os... Ah, tem duas bombas aqui agora, né? Vou lá, vou armar a proteção aqui. É também, ó, eu vou por aqui na... Que diabos eu coloquei o bagulho aqui, eu sou muito bom. Puta, os caras já acharam a bomba? Ah, eita, não tem dúvida aqui, né? É, todo mundo vai na garagem. O mapa aqui é... Vocês reforçaram lá? Tô reforçando. Ralei dois drones já. Ó, tem o armor aqui. Ah, tem armor aí? Tem. Ah, eu tô vendo no mapa aqui. Reforça as paredes do Bregnites aí. Já é, tá tudo fechado. Ah, posso reforçar aqui. Beleza. Vou mandar treta por aqui. Cara, é muito rápido essa preparação, não dá tempo de fazer rápido. É muito rápido, é, tem que ser muito ligeiro. Quem tá de drone não consegue achar, e quem tá reforçando não consegue se organizar. Tô reforçando aqui também pra... Ah, legal que a gente fechou a bomba B bem e a A ficou lá. Cadê? Opa. Tem dois caras vindo pela garagem aqui, ó. Já, tamo pela garagem? Já deu pra ver um. Ó, deu, deu. Ai, tá nois. Sai daí, cara. Cuidado aí. Cuidado com a vaza... Com a parede vazada aqui. Tô de olho aqui do outro lado. Ah, caramba. Eles desistiram. Os da garagem... Não, tão aqui, tem dois ainda. É porque eu acho que eles viram a porta. Eu vou lá na outra bomba lá. Dá uma olhada. Ixi. Eita, eu vi bomba aí, hein. Não, mas eles não tem o termite, eles não vão conseguir quebrar. Eles tão... É aqui mesmo. A bomba, tá lá. Não tem ninguém lá. Ah, então. Agora, agora... Ó, eu vi tiro, hein. Não, não. Eles não vão conseguir quebrar a porta. Eles tão atrás dessa porta maior que eu tô aqui, ó. Saí. Ah, eles tão tentando quebrar todas as paredes. Eles não vão conseguir nenhuma. É. Eles vão vir aqui pela escada agora. Eu tô aqui na retaguarda aqui. Eles tão sem termite. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ali, ó. Matei um. Boa. Matei um, matei um. Tô indo pelo outro lado. Tô vindo pela escada, é. Nossa, o negócio de ver através da parede é mó bom, mano. Pena pesquisoso. É muito bom, cara. É tipo o wallhack patrocinado, assim. Agora que eu vi que tem colete aqui. É. Eu não peguei até agora. Tem que pegar. Aí você vai pegar, aparece um cara ali e a gente mata. É sempre assim. É sempre assim. É, e às vezes eu tô fechando a porta ainda. Tô grampeando ali na porta. Aí vem um cara e mata. Ó, aqui não desceu mais ninguém, hein. Tem que tomar cuidado que eles podem vir por esse quadrado daqui de cima, ó. É, eles podem explodir esse quadrado, é verdade. Opa. Os do teto eu nunca sei direito qual que é. Os caras tão indo na A, velho. Os caras ficam na A. Esse quadrado aqui, tá vendo o Lucky? Aqui, ó. Cadê? Esse aqui é na cozinha. Se você encontra... Olha lá, me mataram, velho. Eles tão aqui na A, gente. Vai lá na A que os caras vão... Peguei um. Olha o diabo. Só tem mais um vivo? Cara, me matou bonito ali. Tá 4x1. Cara, esse um tava lá fora. Ele tava ainda nos portões lá fora. Aí tá ali na escada. Não é o do escudo, não? Acho que eles nem tem escudo, né, cara? Tá na escada lá. Tá na escada. Tô filmando o Lucky aí, hein. Vai lá, Lucky. Nossa. Filmando o pior cara. Só pra botar pressão. Aê, gente. Boa, boa. O pessoal rushou agora pra cima. Jogamos bem, jogamos bem. Foi da hora, assim. Bom, foi bom. Conversando assim é muito melhor, cara. É outro jogo. Sem dúvida, cara. Sim, sim. É mais legal. E engraçado, jogar sozinho ele já é divertido pra caramba. Mas com a galera, assim. Nossa, esse jogo é incrível. É porque quando você tá com mais gente, o tempo passa mais rápido. Sei lá. Também. Eu vou com a menininha, cara. Nossa, pegaram todos os casos que eu com... Ah, filha da puta, velho. Eu vou te refruta, tá bom? Eu sou o recruta russo. Tá cheio de coisa podre. Você tem IQ ou Lucky? Eu comprei ela. Você quer voltar pra ver? Não, não. Deixa. Deixa. Eu comprei ela, mas nem usei. O cara ali vai de blitz, hein? E o Patifi vai de fuse. É a melhor vez que eu jogo de fuse, nem você joga com esse cara. Eu tava de fuse e o zigueiro me matou com o fuse aí. Foi conseguido. Cara, esse fuse, tá vendo esse negócio que tem na mão dele? Você bota na parede, assim, fica na parede e aí ele solta granadas pra dentro da sala do outro lado da parede. Sério? E elas vão resbalando, não sei, nas paredes e em quem pegar explode. Caraca. É muito útil. Se eles colocarem isso na garagem, se eles estão na garagem, é nóis. GG. É um rec de granada. Nossa, que bagulho absurdo, né? Que bagulho absurdo. Bom, deve estar na garagem, né? É, eu já tô indo na garagem, né? Desce lá. Ah, os caras estão na escada aqui, ó. Vou subir, vou subir. Eu vou subir também. É, tô lá em cima. Ai, porra, já destruíram o meu carrinho, velho. Ah, meu carrinho quebrou. Aqui, ó, tá no andar de cima. Tá no andar de cima, mano. Pasma. Aí, aí, não. Cara, tem uma janelinha ali que é bem apelada, cara. Nesse andar de cima, ó. Tem muita janela aí nesse andar de cima, né? É, você pega o corredor todo. Eu não sei qual carinha que eu tô seguindo, mas eu tô escaneando uns 10 caras aqui. É, não, tá ligado. Alguém escondido debaixo da cama ali. Puta, eu sou o defuser, vocês estão ferrados, perdemos. Eu quero brincar de bomba, gente. Essa janela aqui, ó. Você sobe aqui. Ai, eu derrubei ele. Você pega esse corredor todo aqui. Vai lá, eu vou subir em outro aqui. Olha, tem ninguém no corredor, viu? Tá todo mundo dentro do quarto aí. Não dá pra explodir isso aí em algum lugar. Se você usar o rapel ou o patife, é, pode botar na parede isso. Tá, aí eu já tô... Ó, já matou, já tiradei. Opa! Pegou um? Peguei um. Ihá. Vamos lá ver isso aqui. Nossa! Marcelo, eu ia pra esse lugar, mas eu não vou mais lá. Eu tô do lado da A aqui, cara. Eu tava destruído pra querer entrar ali, cara. Tipo, eu já tava te seguindo, aí eu vi você voando lá. O cara deu uma sorte. Peraí, vamos dar uma olhada. Ah, gente, não me deixa sozinho, não. Não vou conseguir ganhar. Deixa eu ver. Ai, né, eu caio... Eu vou entrar na casa. Quem é o AGG? AGG não tá com a gente, não, né? É, eu só caí lá de cima do telhado no chão. Se alguém puder me salvar aqui embaixo, eu caio que nem gosto. Tô indo aí, tô indo aí, Lutz. Peraí. É uma merda, eu fui apertar o rapel e eu caí. Tudo bem, fala aí. Opa, tá bonito. Tenta mudar de janela, ô Patif. Pra... Ficar mais imprevisível. Mano, o defuser... Mano, que saco, ele pega e dropa, mano. Tá bocado. Ah, conseguiu? Isso aí tá boa. Boa, Peletone. Matei, matei, matei. O cara tá lá dentro. Eu vou mandar a trap aqui, mas só pra brincar, né? O cara desceu a escada ali, eu acho. Ih, matou o nosso amigo ali. Eu me matei. Puta, como assim, Patif? Como que eu não sei, velho? Eu não sei. Acho que você caiu, não, do rapel? Não, sabe a granadeira lá, o meu equipamento? Ele cuspiu pra mim a granada. Quem tá vivo ainda? Eu. Panetone, faz teu nome, Panetone. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a atenção dele, usando essa bomba aqui. Ah, ele tá... Fica de olho ali, se ele sai. Pô, eu não consigo ativar a bomba, cara. Não, o defuser tá pistada. Ah, eu vou pegar o defuser, alguém, Lucky, né? Aí, deixou... Ah, saquei. Eu morri. Só não falo que eu fui o Lucky, porque... O cara tá dentro daquela parede? Como é que ele tá, gente? Ele tá camperando em algum lugar pra ali, mano. Ele tá ali, ó. Cara, se vocês fossem espertos, eles não tinham me chamado pra jogar, cara. É só uma dica, mas tudo bem. O cara me explotou, não sei como. Não, a câmera, Panetone, ali no canto. Ah, na esquerda. Na esquerda. Não, 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 volta. Volta pro saguão principal. Aqui. Olha pra esquerda, na parede branca. Na parede vermelha. Na esquerda. Esquerda, Panetone, não direita. Esquerda. Left. Ah, aí, ó. Isso, destrói. Isso, boa. Show. Eu vou lá ou não? O que vocês preferem? Ah, vai fundo, mano. Eu confio em vocês. Cara, um minuto. Tipo, uma pressão, tá ligado? Pode ir uma parede aí perto só pra dar um susto no cara e já é. Ele vai perder, ele vai perder, hein. Se perder, a culpa é tua, né? Você sabe. É verdade, Panetone. Você tá caindo. É verdade. Opa! Ai, meu. Para a parede. Porra, não matei o cara. Sai, sai, sai da escada, isso. Nossa. Cadê, cadê? Ai, você. Nossa, porra, rapaz. Mas... A gente nunca duvidou de você, cara. Desfiado. Eu nunca faria isso. Só desgraçado, hein. O cara é vesgo também. O cara é muito vesgo, velho. Ele tirou em todas as paredes ao seu redor. Ele fez o seu desenho com as balas, assim. Caraca, o Lucky perdeu o defuser e rendiu o jogo inteiro, cara. Foi a rodada perfeita de perder o defuser. É que eu ficava apertando o F sem querer, cara. Ah, saquei. Sem querer. Pô, minha vez de recruta. Vamos no lugar agora que dá para defender, vai. Quer um lugar diferente só para brincar? Oi? Quer brincar em um lugar diferente ou vamos no training room de novo? Vamos no training room de novo. Ah, tá bom, vai. Fiquei sem brincadeira. Aqui é para ganhar, velho. Não tem erro. Pessoal vai reclamar. Tem granada, né, cara? Se fosse para ganhar, eu não deveria estar no time, meu. Só avisando. Estamos ganhando aí, mano. É, ó. 2x0. É porque tem gente muito melhor. Tá bonito, pelo amor. Mesma estratégia, vamos cobrir as paredes e camperar. Isso aí. Os caras não vão conseguir fazer nada, não. O carrinho vai vir direto, spotar. Próximo vídeo a gente desafia até a Pen, ó. Chama lá, bota lá o Zegueta. Meu, primeira meia hora eu estava arregaçando. Depois da primeira meia hora eu era tipo um acessório no jogo, cara. Os caras jogam muito, é impressionante. O profissional não dá, não, velho. Tá? Ó, tem armadura no chão aqui, hein. Patife, vou te ajudar aí a colocar um negócio. Ô, louco, já? Como é que eles pegaram a bomba? Ah, eles vêm direto aqui, né? Não, mas eu coloquei bagulhinho nas... Ah, tá aqui, ó. Putz, se ficaram um vão aqui, né? É, tem que colocar. Pera aí, mano. Eu não tô conseguindo. Que agonia. É, da hora eu jogaria aqui e pula com os drones em você, cara. Mas tu já colocou os dois ou não? Ah, não. Já tava falhando o meu ethic. Beleza. Ô, só pera aí. Eu vou quebrar isso aqui de novo, porque eu vou ficar com... Eu vou ficar com o Lucky ali. Não, Lucky, não fecha ainda, não. Não, vou te fechar, cara. Fica aí. Caraca. Eu tô brincando, eu deveria estar aí dentro. Com licença. Obrigado, viu? Tem alguém protegendo o A lá? Nós, eu e o Lucky. Panetone e o... A pior dupla do mundo. Pera aí. Cai fora, velho. Eu vou ficar aqui. Eu não peguei o armor. Nossa, eu tô muito podre aqui, velho. Eu também não. Vou ficar camperando aqui dentro. Eu vou ficar sem... Ai. Cara, eu sempre... Eu aperto o Z pra deitar, cara. É no BF que eu usei. Ô, caraca. Ô, tem um cara aqui dentro. Caraca, eu não vi que tinha gente ali. Onde? Eu não vi que tinha uma porta ali, cara. Uma porta? O pessoal vindo? É? Eles foram todos no A. Eles foram todos no A. Aqui não tem ninguém. Pode ir lá. Eu não vi que tinha uma porta ali. Nossa, eu vacilei muito, cara. Vixi. Ih, é tudo no A mesmo. Vou filmar agora. Bola aqui. Fica aí, fica aí. Só que eles me viram que eu tô aqui e estavam com o drone. É só uma menina que tá ali, por enquanto. É, que conseguia ver pela trás da parede. Ei, ei, ei. Ai, moço. Alguém vai ter que ir na A, gente. Marcelo, eu tô olhando aqui. Ah, o Patife tá lá também. De onde que eles chegaram? Ali, ali, ali. Tá na direita aí, Patife. Boa, Patife. Caraca, velho. Skill pra quê? Ah, morri. Não, eu tô sangrando aqui. Vem cá, vem cá. Esconde. Batei mais um. Caraca, Patife. Boa. E aí, muito bom. Acho que ele for só uma rodada só, ele vai jogar, cara. A gente não precisa fazer nada. Ficou o brother sem comunicação. Agora ferrou. E ali, olha, tem heartbeat aí, hein. Aonde? Eu não vi. Eu vi, eu vi um vermelhinho ali. Será que é nosso amigo? Wow. Caramba, eles destruíram um bocado de câmera, viu? Caceta. Pera que eu tô sem vida também. Ele tá na escada, Patife. Escada, escada. Tá na escada. Espota ele, aperta. Ó, eu já apertei ele. Aí, Patife. Aí, Patife. Boa. Caraca, mano. Nossa, esse spot foi lindo, mano. Isso aí foi pra estragar o velório. Opa, ele morri. Ai, caramba. Tô sangrando. Espota ele, espota ele. Que a gente vê na câmera da escada, espota o cara. Pro amiguinho ver. Ah, eu vi pra câmera ali. Ah, eu não consigo virar a câmera. Ah, a câmera não vira, eu acho. É. Pô, cadê nosso amigo, velho? Ah, o Marcelo saiu. Aqui, apareceu. Deu erro de conexão aqui pra mim. Nosso amigo tá parado ali. Vai, 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 vai. Mano, aí, garoto. Que vitória. Mas termina essa. Boa. Ah, acabou. A gente fez 3x0. 3x0, ganhamos. Ganhamos. GG, time. A gente volta pro lobby lá e te chama. É. Boa.